Porque ainda no Nordeste Mineiro, um homem morreu esfaqueado dentro de um bar. Isso foi na cidade de Itamarandiba. E de acordo com a polícia, o suspeito do crime, ele tem vários outros registros policiais, né, Fantoni? Exatamente, Nicometes. A polícia de Itamarandiba está à procura do homem suspeito de tirar a vida de um desafeto dele, uma pessoa com quem ele tinha algum problema, com golpes de faca. Tudo aconteceu quando a vítima estava em um estabelecimento comercial na cidade de Itamarandiba, acompanhado de algumas pessoas, e segundo informações, um homem desembarcou de uma moto, entrou no estabelecimento comercial, passou pela vítima, cercado de pessoas e só cumprimentou a vítima. Em seguida, foi até o fundo do bar e voltou, já sacou a faca e golpeou a vítima. E, em seguida, Nicometes, essa ação de golpear a vítima várias vezes, as pessoas interromperam essa ação do cidadão, aquela turma para apartar a situação, aquela agressão, todo mundo ficou assustado, mas algumas pessoas tiveram essa ação imediata de apartar a briga. E o cidadão, após ser retirado de próximo da pessoa que ele golpeava com a faca, ele simplesmente montou na moto e fugiu. A polícia foi acionada, a vítima foi socorrida até o hospital, e após a polícia ser informada que a vítima havia dado a entrada no hospital e que, infelizmente, não houve tempo de salvar a vida dela, os militares foram, começaram a fazer a procura e chegaram até a casa do suspeito. A casa tinha a moto que ele usou na fuga, mas, infelizmente, eles não conseguiram entrar porque haviam cães de um porte mais, porte grande. Então, os militares cercaram a casa, mas aí verificaram que ele não estava lá mais. Ele só passou, deixou a moto e fugiu. As buscas continuam, Nicomédius, até mesmo para saber por que esse cidadão, de forma intempestiva ou de forma instantânea, chega no estabelecimento, agride uma pessoa e foge. Então, Nicomédius coloca o Curió para cantar, para ajudar a polícia de Itamarandiba a localizar quem é esse cidadão. E o detalhe é que, ao pesquisar o nome dele, foram encontrados registros de homicídio, lesão corporal e também posse ilegal de armas de fogo, Nicomédius. Já respondia por outras coisas, né, Fantônio? Agora é tentar localizar, quem tiver a informação, mandar no 181, diz que denúncia, e também no 190. É ele quem vai poder explicar a motivação, né, Fantônio? Porque a vítima já se foi fatalmente, vítima fatal. Obrigado, viu, Fantônio? Aí o 181 está aí na tela, o 190 você passa a informação que você tem aí, né, à disposição das forças de segurança.